Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje eu vou mostrar para você como criar uma soma dos últimos 7 dias com a função desloc, ou seja, a soma dos últimos 7 dias mesmo que hajam novos lançamentos, uma soma sempre automática dos últimos 7 dias. Então fica até o fim do vídeo, tem dicas bem legais, vai na descrição e baixa essa planilha para você praticar e bora para a tela. Para construir a soma dos últimos 7 dias com a função desloc e soma, antes eu vou mostrar o funcionamento da função desloc para a gente relembrar e entender um pouco o funcionamento dessa função. A função desloc, como o próprio nome sugere, ela faz deslocamento de referência, simples assim. Então imagina que você quer começar da Adriana Gomes e quer chegar até o valor da Isabel Dias, 10,006. Então você vai ter um deslocamento de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas e uma coluna. É isso que você vai informar para a função desloc, simplesmente isso. Quanto você vai deslocar de linhas, quanto você vai deslocar de colunas e chegar em um determinado ponto, que neste caso vai ser 10,006. Eu vou mostrar como fazer na prática. Perceba aqui nos elementos da função que nós temos exatamente o que eu falei. A referência, que é o ponto inicial, deslocamento de linha, de coluna, mas tem também altura e largura, quando necessário. Por quê? Largura e altura são elementos não obrigatórios. E a gente sabe que não são obrigatórios quando tem o conchetes. No nosso exercício aqui, soma dos últimos sete dias com desloque, nós vamos utilizar a altura, vai dar para a gente entender melhor. Nesse caso, eu quero deslocar para o valor 10,006. Eu vou entregar a referência, que é o ponto inicial, vai ser a Adriana Gomes. Ponto e vírgula. Note que a função agora pede o deslocamento de linhas. E nesse caso, como eu disse, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu quero deslocar oito linhas, ponto e vírgula. Eu preciso deslocar quantas colunas agora? A função não considera essa coluna inicial, onde foi feita a fórmula. E eu quero ir para o valor 10,006, ou seja, uma coluna. E eu vou informar exatamente isso para a função uma coluna. Como eu não vou utilizar altura e largura, fecho parênteses e dou o Enter. Perceba que a função fez exatamente o que eu queria. Ela deslocou da Adriana Gomes e foi até a célula F20, que é o valor 3.121. Perceba que os valores estão mudando, porque eu tenho valores aleatórios, que vai nos ajudar quando eu colocar mais lançamentos na nossa função com desloc. Agora que a gente entende um pouquinho melhor da função desloc, nós vamos criar a soma com desloc, para que essa fórmula some os últimos sete dias, independente de novos lançamentos. Eu poderia muito bem criar uma soma dos últimos sete dias, mas quando eu fizer novos lançamentos, a função vai ficar estática. Eu tenho que ir lá e manualmente corrigir. E a gente nunca quer isso. Nós queremos o Excel de forma inteligente nos ajudando. Sempre que ele pode ser mais produtivo e automático, para que realizar trabalhos manuais? Venho aqui no meu campo, vou aumentar um pouco, e vamos começar a construir a nossa fórmula. Igual a soma, porque o objetivo principal vai ser uma soma dos últimos sete dias, mas eu não vou poder fazer isso de forma manual. Vou utilizar a função desloc, abro parênteses, e perceba que vai me oferecer os mesmos elementos que eu já expliquei para você. Referência, linhas, coluna, altura e largura. E nós vamos apontando cada uma delas. Nessa primeira, ele quer a referência. Para esse tipo de fórmula, nós vamos sempre utilizar o primeiro valor da coluna. Coluna, exatamente, eu sempre tenho que utilizar o primeiro valor da coluna como o ponto inicial, a referência. Dou o ponto e vírgula, perceba que agora a função pede o deslocamento de linhas. E como eu disse, eu não quero ficar fazendo uma contagem manual. Então, nesse caso, eu vou utilizar a ajuda de uma outra função, que é a função continum. Pois a função continum, ela vai contar somente o que tem valor, o que tem número. Ela não conta texto, não conta caractere especial, conta números. Então, ela é perfeita para a nossa necessidade aqui. Se ela só vai contar valores, eu posso arrastar aqui a fórmula e selecionar toda a coluna F. E se a função vai contar somente números, valores, eu posso vir aqui e somar toda a coluna F. Ela não pegou a F corretamente, porque tem uma célula mesclada. Nesse caso, eu venho aqui e vou tirar o E, F2.F, para garantir que pegue somente a coluna dos números que eu quero. Perfeito. Dou um ponto e vírgula e olha o que a função pede agora. O deslocamento de colunas. Nesse caso, eu não vou deslocar para a direita nem para a esquerda. Então, eu vou informar zero para a função. Exatamente zero, ponto e vírgula. Agora, a função vai me pedir altura e largura, se necessário. Já que essas duas fórmulas não são obrigatórias. Eu vou precisar da altura. E agora, cabe uma explicação bem interessante. Sempre que eu estiver utilizando a função desloc desta forma, que eu estou mostrando para vocês, você precisa entender algo muito importante. Se eu informar altura positiva, eu vou descer. Vou fazer a contagem ou a soma ou a média para baixo, onde eu não tenho valores. Se eu informar altura negativa, eu vou considerar os dados acima, que é exatamente o que eu preciso. informar uma altura negativa. E como nós queremos a soma dos sete últimos dias, eu vou informar menos oito. Agora vem outra pergunta. Por que menos oito? Porque a fórmula já vai contar essa primeira célula vazia. Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu quero a média ou a soma dos últimos sete dias, eu tenho que entregar menos oito. Se eu quero a média, a soma ou qualquer outra fórmula dos últimos dez dias, eu tenho que entregar menos onze. Simplesmente isso. Entendido o funcionamento da desloque dentro da soma, vamos entregar menos oito. Eu não preciso da largura nesse exercício. Posso fechar duas vezes o parênteses, porque eu abri duas vezes o parênteses, dou o enter. E agora nós vamos checar se está funcionando. Eu pego os últimos sete dias aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e vou verificar a soma desses sete dias. Olha aqui embaixo, 67,676. E olha aqui em cima na fórmula, 67,676. Funcionando perfeitamente. Agora que vem o grande teste. Até aqui tudo bem, e isso eu poderia fazer manualmente. E quando eu insiro novos lançamentos, é agora que nós vamos testar. Eu venho aqui, faço novos lançamentos. E foi por isso que eu criei números aleatórios. Lancei mais cinco ou seis lançamentos. E vamos testar. Se a minha fórmula está correta, ela tem sempre que somar os sete últimos dias. Não pode ficar com o range defasado. Eu venho aqui no meu lançamento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós temos aqui o resultado de 56,602. E olha aqui embaixo, 56,602. Funcionando perfeitamente. Se você quiser mudar de sete dias para dez dias, muito fácil. Vem aqui no lugar do oito. Eu vou colocar onze. Lembra que eu expliquei? Sempre um a mais. Porque a fórmula considera aquela primeira célula vazia como a primeira referência. Então eu venho aqui onze. Quando eu aplico onze, significa que ele está somando os dez últimos dias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho o resultado de 92,104. E olha lá embaixo, 92,104 funcionando perfeitamente. Esse era o vídeo de hoje. Como fazer a soma dos últimos sete dias, utilizando soma e desloque. Espero que você tenha gostado. Seja útil em algum momento. Se tiver crítica, dúvida, sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau.